E aí, mano, finalmente atualizaram o Warzone, depois de 999 dias sem atualização nenhuma, saiu a Season 2, mano, na moral. Eu botei o cachorro pra dentro, que ele tava miando lá fora, e ele tá aqui me encarando. Olha aqui, cara, velho. Eu deve estar pensando, o que é que esse humano tá falando com a tela do computador, cara? Por quê? Por que ele é tão bobo assim? Não sei, mano, não sei. Talvez eu dê uma olhadinha no Warzone, mas não sei se agora? Talvez sim, talvez não. Não sei, eu acho que saiu a Resurgência lá, né, também. Mas enfim, finalmente conteúdo novo nesse COD, né, porque, caraca, esse é um COD muito bom, velho. É um COD muito bom, só que os caras simplesmente deixaram de se atualizar e, sei lá, o jogo multiplayer tem que ser atualizado frequentemente, saca? Esse daqui eu passei de batalha, já tem uma Katana me chamando a atenção aqui. Ah, uma Kodachi, ah, Kodachi duplas, caraca. Essa daqui é louca, hein? Tem essa arma aqui. É uma Sniper? Ah, e variante só, né? Tem essa daqui, parece uma DMR e uma Assault. Ah, tem essa daqui também, não tinha visto. Estive aqui na loja, o que é que tem pra vender? Até agora não veio nada de da hora na loja, né, assim. Deixa eu ver se tem alguma coisa interessante. Shinobi. Oxe, o pacote Shinobi, só que ele não tem a Kodachi dupla aqui no pacote. Ih, eu vou ter que comprar o... Sei lá, velho. Velho, faz tanto tempo que eu não compro um passe que eu não sei qual que era que eu pegava, velho. Beleza, eu vou pegar esse daqui mesmo, velho. Mano, muito tempo que não atreço o jogo, velho. Credo. Uns caras deixando o bagulho largado assim, velho. Ó, dragãozão. Ô, esse daqui faz lembrar o Jack Shaman, né, aquele anime do Jack Shaman. Pulando, pulou os escalão. Acho que eu consigo pegar esse daqui, né. Ah, tem 20 só, certinho. Tá, vou começar por aqui, então. Deixa eu ver se dá. Como que é que compra esse daqui, cara, que eu não sei, velho. Não lembro como que funciona o passe de batalha nesse cacete. Tá, pelo visto eu vou ter que começar por esse daqui. Ah, aí daqui eu posso escolher o setor que eu quero ir, né. Eu posso ir pra lá ou posso ir pra cá. Por aqui mesmo. Assim eu pego uns code points também e pego a variante da sniper, né. Eu vou ter que comprar code points, né. Vou ter que comprar vale. Ai, ai. Tem que comprar cinco vales. Dois, três, quatro. Ah, é baratinho. Tá, suave. Aí. Boa. Codex duplas e uma variante da sniper também. Eu acho que veio um ping... Ah, tá. Ó. Pingentinho temático. Ah, esse daqui é minha classe de SAB. Mano, tem uma camuflagem única também. Um goldzinho, fica parecendo uma caneta. A platina fica louca. Eles colocaram ranqueada também, né. Será que vai ser boa a ranqueada? Eu não sou muito chegado, mas pra quem gosta deve ser muito louco, né. Eles colocaram bastante rank e recompensa mais, né. Na parada da ranqueada e tal. Eles adicionaram três mapas? Não era dois mapas só? Valdeiras, Museu e Dome. Valdeiras eu não cheguei a ver não, isso daqui. Depois eu escrevi, né. Agora que lembrei. Eles colocaram Museu como mapa novo. Sendo que Museu era aquele mapa da beta, né. Memes. Memes apenas. Ah, adicionaram o Ronin também, né. Aqui. Ah, tá. Bravo, brabo. Então vamos ficar com ele. Pronto. Agora tá mais a caráter. Pena que a tatuagem dele acaba bem no braço ali, né, gente. Senão... Nossa, aí cai logo Museu, logo no começo. Será que eles mudaram bastante? Ou será que tá a mesma coisa? Que? Ah, tá. Nossa, que bizarro, velho. Tava com uma corrida bem diferente. Nossa, eu acho engraçado o jeito que eu não perco a mira, velho. Eu, tipo, eu fico mó tempão sem jogar e não perco a mira. Fica com a idade. Oh, calma aí. Oh. Ah, tá bom. Inspect logo do cacete. Aí sim. Caraca, dá a ordem de agita que ele troca, hein. Ó. Ah, deixa um traço de vento, né. É meio cartoon, né. É engraçado que eles fazem umas paradas meio cartoonizadas, assim. E sendo que eles querem que o jogo seja realista, não dá pra entender qual é deles, né. Mano, cada mão ataca com uma. Ó. Móz direita ataca com a unidade da direita. Móz esquerda ataca com a unidade da esquerda, né. Eu posso atacar com as duas ao mesmo tempo? Acho que não, né. Só com uma de mesma vez. Caramba, interessante. Dolphin dive com ela. Nice. Nossa. Vai se furar desse jeito. Não é beleza. Essa daqui é skin da sniper. Bem mais ou menos, né. Eu prefiro o gold. Mas é só pra combinar um pouco. Museu 1 com mapa novo. Caramba. É muito engraçado, mano. Mano, pior que parece que eles não mexeram em nada do mapa. Até a mesma coisa, tá ligado. Claro, é um chegando, né. Nossa, que moleque horrível. Hum. Pelo menos é um mapa que eu sei jogar já, então. De boa. Quem não jogou deve ficar meio perdido. Meu Deus. Meu Deus. Acho que é uma classe decente. Cara, que esse daqui é o estilo máximo, na moral, velho. Esse sniper é muito louco, cara. Ainda junto. Eu gostei do jeito que ele puxa. Nossa. Que bruta, velho. Esse sniper. Esqueci de colocar a finalização com a Kodachi. Um quebra-costela, velho. Quebra-costela tá ótimo. Tem um cara aqui do meu lado. Não, ele é para trás, ele é para trás. Os caras estão tão acostumados a ouvir passos que tu usa o silêncio mortal e já era, mano. Não precisa aparecer no bot, tá ligado. Não que esse cara seja muito bom, velho. Faz tempo que eu não jogue. Tá, esse daqui tá muito satisfatório, mas filha. Inimigo, capturando o bravo. Eu me procurei, né? Eu estou pegando o alfa. Tomara que caia num mapa novo agora, né? Aí, Dome. Eu queria ver qualquer outro mapa, que eu não faço nem ideia. Esse podia eu ter colocado o Terminal, né? Já que é MW2. MW2, o melhor mapa é o Terminal. Quer dizer, tinha a Rust também, né? A Dome é do MW3, tá ligado? É meio... Sei lá, velho. Meio brisa. Mas vamos ver se tá boa, se tá bonita. Olha o nome da minha classe. Pena que eu não caí com o Rony. Queria ter caído no outro time. Tô louco, mas tá com um clima... Um clima agradável, hein? Ó, um goldzão reluzente. Bom, mas esse é um remake decente, tá ligado? Da Dome. Aquele do Vanguard não fazia sentido nenhum. Era horrível. Esse daqui tá direitinho, mano. Pô, tá lindão esse mapa, cara. Isso é louco, mano. Caraca, explode mais. E vai, sim? E vai, sim? Atenção! Atenção! Estou bem com o inimigo! Atenção! 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 Deixa eu destruir uma arma com a minha katana, cacete! Atenção! Atenção! O gabinete pegou, velho! Mas a movimentação desse quadro é muito satisfatória, cara! Olha pra trás, não! Curtiu bastante o clima aqui desse mapa! Faz lembrar do mercado, né? O tempo está bem parecido com o do mercado! Parece até que ela aperta, né? Aquele mercado do MW e tal! Tô tentando cair no outro mapa, mas não cai de jeito nenhum, velho! Quer ver que vai cair museu de novo? Museu, velho! Tô achando que outro mapa não tá caindo não, velho! Não é possível! Deixa eu ver na custom se tem! Não, o outro mapa não tá no jogo ainda! Tá, faz sentido! Não faz sentido, né? Porque tá falando aqui que tá uma... Esquece! Eu brisei! Não é possível! Tinha vardeiras museu e dome! O museu é vardeiras museu e dome! Por que eu tô esperando o outro mapa? Não faz sentido! Eu li errado? Meu Deus! Burro demais, cara! Bom, então é isso! Eu acho que por hoje eu vou ficar por aqui! Depois eu vou gravar mais vídeos aí sobre a segunda temporada! Tá muito calor, velho! Não tô aguentando não, na moral! Eu vou ter que editar o vídeo ainda! Eu não sei se eu consigo postar hoje! No geral, a Adobe ficou legal pra cacete! Tomara que o mapa novo do Warzone tenha ficado legal também! Se ficar, eu vou dar uma jogada lá! É isso! Tchau! Tchau, tchau!